Fala galera do canal Celetricista, nós estamos aqui no nosso segundo vídeo de instalação de alarme com fio. Eu já fiz outros vídeos de instalação de alarme sem fio, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da playlist. Está todos os passos a passo de como instalar alarme. Então eu quero agradecer a Ana Cláudia do canal Companhia da Música, eu deixei virado numa nheca aqui o estúdio, cheio de pó de gesso. Vocês vão ver no vídeo anterior que eu andei fazendo umas passagens de cabo aqui por cima e ela limpou voluntariamente. Mentira, me cobrou sete pilas, vocês estão me devendo sete pilas, hein? Olha só, então está aqui, está o nosso cabinho de rede, a gente vai fazer as ligações. As ligações são mais simples, um pouquinho mais difíceis a programação, mas é muito tranquilo também. Tem um passo a passo, eu também tenho um manual, eu posso mandar para vocês por e-mail se vocês quiserem. Eu vou deixar o e-mail também aqui na descrição do vídeo e eu deixo também na descrição do vídeo o link da Ana Cláudia lá do canal Companhia da Música para se inscrever. Agora, chega comigo aqui na câmera. Então está aqui, meus amigos, esse aqui é o nosso cabo blindado, tá? O que ele vem? Ele vem essa capa aqui por fora, essa capa preta. Ele vem uma capa azul semelhante a do cabo de rede, óbvio. Vem uma outra capa semelhante a um papel alumínio e vem os cabos por dentro, tá? Aqui são quatro pares, ou seja, são oito cabos. O que eu vou fazer? Eu tenho a opção de escolha, tá, gente? Então a minha opção de escolha vai ser a seguinte, eu vou utilizar dois pares para cada lado. Acho que vai ficar legal, deixa eu melhorar a câmera aqui. Eu vou usar o azul e o marrom para alimentação e verde e laranja para a comunicação, ou seja, alimentação e comunicação, que seria comum e um dos sensores, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou terminar de decapar esse cabo e já mostro para vocês. Já tá aqui nosso cabo de rede separadinho, decapadinho, certinho, né? E eu vou usar o marrom e azul para alimentação e verde e laranja para a comunicação. O que eu vou fazer? Eu vou usar um par de cada, tá? Então eu vou decapar as duas pontinhas do azul aqui, claro e azul escuro. E vou colocar no negativo. E vou colocar aqui, vou decapar as duas pontas aqui do nosso marrom e vou colocar no positivo aqui, ó. Estão vendo aqui? Deixa eu só melhorar aqui isso aqui. Aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Auxiliar, estão vendo? Auxiliar, ó. O mais é o positivo e o menos negativo seria. Vou colocar o marrom aqui e vou colocar o azul aqui. Aí, ó. Então já tá aqui, pessoal. Deixa eu melhorar a nossa câmera, olha só ali, ó. Já coloquei o azul no nosso negativo e o marrom no nosso positivo. Já tá aqui, ó. E sobrou dois, que é o verde e o nosso laranja. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o nosso verde no comum e o laranja eu vou usar aqui a zona 21, tá? Aqui, ó. Então o que eu vou fazer? O verde eu vou colocar aqui nesse comum aqui. Deixa eu abaixar isso aqui, ó. Deixa eu melhorar a nossa câmera. O verde eu vou colocar aqui no comum e o laranja eu vou colocar aqui no 21, tá? Verde no comum, laranja no 21. E uma dica, cada vez que você for mexer na central, é muito importante desalimentar ela, tá? Tanto a bateria aqui como a elétrica pra cuidar disso. E também com relação a... A nossa... A nossa aqui... Os nossos bornes, é muito importante você sempre fazer um aperto que eles vão soltando, tá? Então vocês decoraram, ó. Alimentação. Tá aqui, ó. Negativo azul e positivo marrom. E comunicação verde, o comum. E o 21, que é o primeiro sensor que a gente vai usar, né? A zona 1. Ele tá aqui com o laranja. A gente vai usar isso na outra ponta do cabo também. Agora vamos pro sensor. Então, amigos, tá aqui o sensor, tá? O sensor de infravermelho, um sensor passivo. Ele é de 115 graus o ângulo dele. E é um sensor ali pra 12 metros de distância. Muito legal, tá? Eu vou abrir ele aqui, deixa eu... Muito simples de abrir. Essa é pra parte interna dele, tá? Parte interna dele tem alimentação, que eu já falei pra vocês lá. Deixa até aproximar a câmera aqui pra vocês verem. Aqui, ó. A alimentação que eu falei pra vocês, né? E a parte da comunicação. Então, aqui vai o azul e o marrom na alimentação. Verde e laranja na comunicação, tá? Então, não importa. Você vai colocar comum aqui, o alarme aqui, o comum aqui, o alarme aqui. Não importa. Mas aqui vocês têm que ter cuidado, por favor, hein? Negativo vai aqui. Positivo aqui. Não vão trocar as bolas, tá, pessoal? Você não precisa instalar aquela abraçadeira feia atrás, tá? Você pode ver que ele vem com a opção de um furo aqui, ó. Posso fazer um furo aqui ou um furo aqui. E ele fica certinho na parede, assim, no ângulo. Tá vendo? Porque o furo vai sair assim, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que faz. E aí ele tem esse jumpzinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ele tem um jump aqui, ó. Estão vendo? Olha só aqui, ó. Para a sensibilidade mínima e máxima dele. Só isso. Não tem erro, tá, pessoal? E aí o que você faz? Você vai furar na parede e vai colocar ele. Vai colocar a tampinha, né? Ele vai estar alimentado ali com 12 volts. Tudo certinho. Depois de uns 35, 40 segundos que ele vai ficar o LED piscando, ele vai ficar estabilizado. Porque o tempo de estabilização dele vai ficar estabilizado. E aí vai estar funcionando, né? Só meter ficha. O que eu vou fazer? Eu vou instalar ali agora naquele cabo pra vocês. Então, pessoal. O que eu fiz? Fiz um furo aqui atrás, onde vai o parafuso na parede. E fiz um outro furo. Decapei, tá? Uns pares. E aí ele vai lá na parede. Ali em cima, né? No último vídeo aí eu falei sobre a sujeira. Acho que foi nesse vídeo que eu falei sobre a sujeira. Lá em cima eu fiz uma gambiarra ali, ó. Pra não sujar, não tem que pagar mais sete pilas. Vamos então fazer a furação ali e fixar ele. Então tá aqui, meus amigos. Muito simples, tá? Como a gente fez a sequência lá, a gente respeitou aqui também, ó. Azul no negativo. Marrom no positivo. Verde a gente botou num lado. E o laranja no outro, tá? Eu poderia ter botado o verde no lugar do laranja e o laranja no lugar do verde. Mas a polaridade respeitada deve ser aqui no negativo e positivo. Agora o que eu vou fazer? Vou fixar ali onde eu fiz o furinho, tá? Meti uma sacolóvisca aqui pra não sujar. Vou furar ali. Já furei, na verdade, né? Vou botar ali o nosso sensor e já era. Então pronto, o sensor já tá ali, né? Fixadinho. Como eu furei no canto pra não pegar negativo, eu furei um pouquinho pra frente ali. Eu faço a massinha de gesso e já tampo aquele furinho. Fica perfeito. Eu vou botar a tampinha e vamos ali pra central agora. Aqui eu não tenho mais o que fazer nessa entrada. Eu vou só alimentar agora a nossa bateria aqui, né? Com o negativo e positivo dela. Alimento ela aqui. E vou fechar a tampa dela, ajeitar os cabos, fechar a tampa e o próximo passo é a programação. Mas antes de fechar, um detalhe que eu já ia esquecendo, galera. Zonas que não se usam se fecham, tá? Então como é que se fecha a zona? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, vocês se lembram aqui o comum da opção de até a zona 2? Então eu faço o jumpzinho. Mesma coisa aqui, ó. Deixa eu puxar aqui pra vocês entenderem. Vocês estão vendo ali escrito comum ali, ó. Então eu pego um cabinho, coloco no comum e na zona 3 e coloco no comum e na zona 4. E fica assim, ó. Jumpado. Deixa eu mostrar aqui. Vocês estão vendo, ó. Eu vou deixar o diagramazinho também aqui pra vocês verem. E a gente faz isso. Pra que a gente fecha as zonas? Pra não ficar os sensores ativados, entenderam? Então, galera, toda essa parte foi fechada já. Observe que a única zona que tá ativa, nossa, é a zona 1, que é aquele sensor. Agora a gente vai pra parte da configuração. Pro vídeo não ficar muito longo, a gente encerre por aqui e o próximo vídeo, configuração da central de alarme AMN3004ST, ou seja, não monitorada. Tá bom, galera? Divulgue, compartilhe e esmague o like. Se você não assistiu, assista o vídeo anterior e também assista o próximo. Fique com Deus.